Pessoal, hoje mais um vídeo para vocês e estamos falando hoje de Buritama. Interior de São Paulo, gente. Eu tenho um carinho muito grande por essa cidade aqui e já já falo para vocês o porquê, tá? Espero que vocês gostem. Então, estamos aqui em Buritama. Sim, Buritama, a terra da cerâmica. Olha lá, gente, dá para ver? Dá para ver todos os sujolinhos, tá vendo? Muita cerâmica aqui. Essa aqui é uma cerâmica muito grande, muito antiga aqui. Aqui tiveram várias, né? Várias no passado. Mas a única que sobreviveu foi essa aqui. Só que ela é enorme, né? Posso dizer que hoje ela dá umas 10 das que tinham aqui. Se juntar todas aquelas que tinham aqui antigamente, hoje ela cresceu demais. Muito bonita também, né? Interessante, né? Sim. Com certeza. E é interessante que as igrejas aqui, elas são todas revestidas de cerâmica. Como é conhecida como a terra da cerâmica, né? Então, colocaram cerâmica no revestimento das igrejas. Eu tenho um carinho muito especial aqui por Buritama. Eu morei aqui, né? Eu nasci em São José do Rio Preto. E depois de Rio Preto, a primeira cidade que eu morei foi aqui em Buritama. É, aonde você não morou, né? Olha, gente. Eu não trabalhava em circo, não, viu? Não era família de circo, não. A gente já filmou Nipuan, gente. Ele também morou lá. É que meu pai era policial, né? Então, meu pai, na época, ele ficava um tempo numa cidade, aí era destacado pra outra cidade e a gente ficava mudando, né? Por isso que eu não tenho amigo de infância, porque ia mudando de cidade e ia perdendo os amigos, né? Esse é o mal, né? A gente fica mudando, mudando. Você não tem amigo de infância. Sim. E é uma cidade turística. Ai, muito turística, viu, gente? Aqui tem muitos ranchos. Muitas pessoas que moram na região têm rancho. E vêm passar feriados aqui, final de semana. É, teve uma vez até que a gente teve que entrar no mercado pra pedir uma informação, né, amor? Mas ninguém conseguia dar informação. Por quê? Porque a maioria era tudo de fora, gente. Ninguém morava aqui. E a cidade é uma cidade, assim, muito movimentada sempre. Por causa desse turismo, né? Ah, inclusive, olha o pessoal aí na frente, com a varinha de pescar, amor. É, aí, tá vendo? Aqui é banhada pelo rio Tietê. E também pelo Santa Bárbara. O Santa Bárbara, ele é um braço, né, do rio Tietê. E aqui no interior, o rio Tietê, ele é muito lindo. Não tem nada a ver com o rio Tietê da capital. Porque lá há muita poluição, né? É, infelizmente, né? Lá tá totalmente poluído. Aqui no interior, o rio é imenso, enorme, muito limpo, muito bom de pesca. E realmente o pessoal vem com a safra do zoológico pra pescar aqui, que é, e pega peixe mesmo. Aqui é bom, hein? E por ser uma região bem quente, né? Porque a gente mora numa região quente. Sim. Então o pessoal aproveita bastante as águas aqui. É o centro da cidade. Aqui já é o centro. Sim, aqui é o centro. E vou mostrar... Aqui é uma cidade pequena, amor. Você falou pra ele a população. Estamos a 470 quilômetros da capital. E, olha lá, tá vendo? A igreja, ela tem um revestimento, como eu falei, de cerâmica, tá vendo? Toda a revestida de cerâmica. Então, tem aproximadamente 17.500 habitantes. 570 quilômetros da capital. E... Buritama, por quê? Antigamente, quando ela foi fundada, o nome era Palmeiras. Oh, na verdade, hein? Aí você gostou, hein, amor? É, mas tem palmeiras, né? É o palmeirense, gente. Olha que nome lindo, né, gente? Nome maravilhoso. Nome de campeão, né? A cidade já nasceu campeã, tá vendo? Agora aguenta, gente. Aí mudou pra... Buritama, que significa a terra dos Buritias. Buritias é um tipo de palmeira. Palmeira não é só uma planta, tem vários tipos de palmeira. E esse Buriti é um tipo de palmeira. Então, como chamava palmeiras antigamente... Sim. Aí ficou Buritama, a terra dos Buritis. Terra das Palmeiras. Muito interessante, hein? É, tá vendo? É cultura também. Sim. Milton e Inalu por aí, é cultura também. Então, gente, foi lá igual o Milton fala. Cola em nós. Você vai aprender mais e mais. E agora nós vamos lá pra prainha, hein? Sim. Sim. Ah, esse aqui já é um residencial, né? Tem muitos desses residenciais que tem esses ranchos. Muito bonito, muito bacana. Olha, aqui eu já tô conseguindo ver a água ali, o rio. E pega peixe, hein? Peixe pão, hein? Aqui tem a usina também, né? A barragem. Tem uma... Aqui... Elevador de navio, né? Eu não sei como que chama aquilo lá. É tudo que eu também não sei. Bem popular. Elevador de navio. Passa umas barcaças aqui, né? Com carga. Bastante. É um lugar muito gostoso mesmo. Passar um final de semana, feriadar uma... Tirar férias, nem pescar. Olha que bonito. Será que já é aqui, já? Aqui é outro residencial. A prainha mesmo, eu acho que é ali, ó. Ah, ali tá escrito parque turístico. Tá vendo, gente? Vou dar uma volta aqui na frente, eu já volto aqui de novo. Aqui, gente, é a entrada, ó. Tivemos que voltar, né, amor? Que a gente tava passando direto. Faz tempo que a gente não vem aqui exatamente na prainha, né, amor? E parece que tá em reforma, né? Foi a entrada, né? Olha, eles tão caprichando na entrada, hein? Pessoal, e ó, a gente do interior é gente bacana, né? É, a nossa região aqui, o pessoal é muito educado, muito prestativo. Eles deixaram a gente entrar pra filmar pra vocês, gente, porque tá em reforma aqui, ó. Tá vendo? É, eles fazem essa manutenção, né? Hoje é dia de manutenção, né? E eles deixaram a gente entrar pra dar uma filmada aqui pra vocês. E é muito grande essa prainha aqui, viu? Olha quantos quiosques, amor, que eles fizeram. Sim. A nossa região, ela é conhecida como a região dos grandes lagos. Como eu disse que São José do Rio Preto é a capital dos grandes lagos. Por quê? Nós somos banhados aqui por três grandes rios. O Tietê, esse aqui é o Tietê, hein? É Tietê, ali na divisa com o Minas Gerais é o Rio Grande, e aqui na divisa com o Mato Grosso do Sul é o Rio Paraná. Então, são lugares, assim, que tem muitos, muitas prainhas, realmente bastante ranchos. Sim. Pessoal, vamos parar um pouquinho de gravar assim, porque tá trepidando demais. Aí daqui a pouco a gente volta a falar. Olha que bacana. Pra muitas pessoas, fica a imagem do Rio Tietê, lá de São Paulo, como eu disse, né? com poluição, aquele rio praticamente lá todo cimentado. E olha aqui no interior, na nossa região. Limpinho, gente. Eu tinha tempo, pessoal. Olha aí, olha. Limpinho, lindo. Parece um mar, né? Sim, grande, né? Olha lá, como eu disse, as barcaças, aquela ali é uma barcaça. Ah, peraí, deixa eu voltar. Ela carrega produtos, né? Vem lá de outros estados, vem pelo rio, sobe e vai até lá nos, mais ou menos, Barra Bonita. Aí lá passa pra Caminhões e aí vai pro Porto de Santos. Sim, muito lindo aqui. Muito lindo. É, pessoal, e eu não sei se vocês conseguem ver, vamos um pouquinho mais pra cá, ó. Realmente, tá em reforma. Sim. todinho o lugar, ó. Isso aí. É, realmente, né? Eles foram legais com a gente, deixando a gente entrar, viu? Vai ficar muito bonito aqui depois da reforma, viu? Sim, vamos mostrar ali, ó, como é que tá ficando a reforma. Ó, tá vendo, pessoal? Eles fizeram vários quiosques e agora eles estão colocando grama em todo local. Nossa, já era bonito, né, amor? Vai ficar mais bonito ainda aqui. O pessoal vem de fora, eles alugam esses quiosques. Por exemplo, carnaval. O pessoal fica todos os dias de carnaval aqui. Sim. Tem um churrasco, pescando, nadando. pra quem gosta de pescar, gosta de água, olha, é uma excelente opção. Conversando com os meninos aí, e vai ficar pronta essa reforma, vai ser inaugurada uma semana antes do aniversário da cidade, que é 24 de agosto. aí tem a cavalgada, parece que vai ter a festa do peão. Sim, ele falou também. As festividades, né, do aniversário da cidade. Então vai ser entregue essa obra aí. Reformadinho. Foram ampliados, né, os quiosques. Ó, gente, e já era bom, viu? Vai ficar melhor ainda. Muito bacana. Tem restaurante aí, né, a pessoa que de repente quer vir passar um momento aí, não quer vir fazer churrasco, nada, tem como vir aí só pra comer. Sim. Vale a pena, gente. E aí o pessoal pescando, escura-ponte. Como eu disse, é muito limpo o rio aqui, dia tem. Ó, que fogo, né? sobram, pegaram peixinho. Estamos aqui na barragem, na usina de energia elétrica, né? Ali se produzem energias elétricas pra o estado, né? Nossa, muito lindo aqui, hein, gente? E ali tem uma eclusa, não é elevador de navio, não, que eu não tava falando, viu? Como é o nome? Eclusa. Eclusa, gente. Essas barcaças, os barcos chegam ali, entram, aí fecham a porta, né? Se enche de água, porque a água represada tá naquele nível lá de cima. Lá em cima. Então, aqui é o nível mais baixo, ela tem que subir pra aquele nível mais alto. Aí fecha a porta, a água entra, conforme vai enchendo de água, os barcos vão subindo com a água até chegar no nível lá de cima, aí se abre a porta de lá e ele vai pra lá, embora pra lá. é como se fosse um elevador dentro de navio, mas tem um nome mais chique, é eclusa. Isso é a barragem, a construção dela, que fez desenvolver a cidade de Buritama, porque aí se represou as águas, né? Ticou aquele mar de água que vocês viram lá em cima e aí vieram ranchos, as pessoas compraram ranchos aqui e tem a prainha. E aí a cidade só foi se desenvolvendo. É, o pessoal fica aqui em cima da ponte pescando. Eu vou tentar filmar, eu acho que até filmei quando a gente estava passando de carro. O pessoal ali vai estar contra o sol, sabe? Perto daquela ponte ali, ó, tem esse... Aqui, à noite, o pessoal se passa aqui e fica só aquela luzinha de lamparina aqui, né? e lamparina não, né? Lamparina é da minha época, né? Lampião. Lampião. As luzinhas e lampião, o pessoal tudo pescando aqui à noite. Nossa, muito lindo, gente. É que eu sou muito velho, sabe? Cadê a vara aí, amor, para a gente pescar? Eu tenho dó dos bichinhos. Eu tenho coragem de pescar, eu tenho dó. É, mas comer você tem, né? Ah, comer é bom, né? Não fui eu que matei mesmo, porque está morto. Ó, pessoal, tá vendo? Aquela ali é cruz, ó. A entrada dela, os barcos entram ali, aí fecham as portas, enche de água e ele sobe e sai do outro lado, do nível mais alto. Nossa, muito legal, muito interessante, gente. Valeu, valeu a visita à Buritama. Agora a gente já está em outro lugar, né, amor? É uma alta ponta, tá? Aqui nós já estamos em cima da barragem, lá de cima daquela usina que a gente mostrou lá. Deixa eu tentar filmar pra lá, é que está ventando bastante aqui, gente. Não sei se vai dar chiadeira. Esse barco aqui, ele faz um passeio turístico. Deixa eu mostrar o barco. Sim. Parece que é uns domingos, né? Ele começa às 10 da manhã, com o café da manhã. Fica até às 3 da tarde navegando, com o pessoal, com os turistas. Tem almoço, e aí depois volta pra cá de novo. Muito famoso esse passeio de barco aqui. Muito famoso, gente. Vale a pena, mais um passeio legal. Muito gostoso. Gente, o interior de São Paulo é muito bom. Essa região aqui é realmente muito privilegiada. Com certeza. Olha, quanta opção a gente está mostrando pra vocês de lugar pra passeio e que não é caro, né, amor? E você que tem um dinheirinho aí, está meio que aposentando, compra um rancho aqui e vem pra cá. Vamos lá do outro lado. Tem muita gente que aposenta e vem morar aqui nos ranchos aqui. Sim, vamos lá do outro lado que aí a gente consegue filmar também de longe os ranchos pra vocês. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nossa, pessoal, mas eu estou muito encantada, viu? Porque, conforme vocês sabem, a gente vem pra todos os lugares a trabalho, né? E agora, por causa desse canal, a gente está aproveitando e mostrando pra vocês os vários lugares, assim, as opções que tem, né, de lazer. E eu estou encantada, encantada mesmo com a nossa região. Me perdoe que eu estou tossindo um pouco, é que eu engoli um mosquitinho. Ele foi falar, deixa você aparecer aqui, amor. Ele foi falar ali, gente, engoli um monte de mosquito. Olha aqui, ó, a parte do barco aqui, ó. É. É famoso esse passeio aqui, não é? Sim. Aí tá. Ah, ele tá pedindo pra gente lá. Como que é? Domingo e feriado. Domingo e feriado, pessoal. Legal. Fazer o passeio de barco aqui? Muito bom. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês poderem ver os ranchos. Então, eu tava falando, né, que se vocês tiver um dinheirinho aí, quiser estar aposentando, ou mesmo não, né, compra um rancho aqui, pessoal. Muito gostoso. Tá vendo ali adiante, gente? As casas. São todos ranchos. Aqui é cheio de rancho, aqui na região. Cheio. Sim. Pessoal, e o rapaz aqui, ó, convidou a gente pra entrar dentro do barco pra conhecer. Vocês acham que a gente vai perder? Nunca na vida, né? E aqui é liberado pra visita de segunda a sexta, às oito às cinco da tarde. Segunda a sexta, gente. Ai, peraí, que eu tô andando aqui, ó. Pensou que sai? Tá vindo pra visita de segunda a sexta. Das oito às cinco da tarde. Das oito da manhã às cinco da tarde. Vem conhecer, muito bacana, muito legal, muito bonito. É um passeio que vale a pena, viu? Podemos entrar pra ver? É, Sandro, né? O corredor aqui, ó. Eu ia me chamar Sandra quando dá assim. E minha mãe mudou pra bruto. Ai, ó. Ai, que coincidência, Sandro. Vai, pode ir, do que eu vou filmando. Isso é pro cheiro. Ah, eu fiquei... Sinta-se em casa. Com certeza. Vai lá, vai lá. Com a vontade, tá? Tá. Muito bonito. Obrigado, viu? Olha aí, gente, como é que é o interior aqui do barco. pra você que tá pensando em fazer um passeio. Olha aí, ó. Se você beber um champuzinho do barzinho do almoço, o almoço é servido aqui. Olha lá, gente, o almoço, ó, é servido aqui. Ah, isso aqui, muito me interessa, esse assunto. Almoço é com a gente mesmo, né, amor? É assim, almoço, é servido aqui, esses assuntos é bom, hein? Podemos ir lá também? Vamos lá, rapidinho? Vamos lá, vamos lá. Obrigada, hein, Sandro. O Sandro tá sendo legal com a gente aqui. Oi! Deve montar esse barco aqui, né? Olha, no mínimo 80 pessoas pra passeio. No mínimo 80 pessoas pra passeio. Domingo agora já tá em torno de 90. Olha, gente, domingo agora já tem 90 pessoas, né? 530 pessoas. 530 pessoas capacidade máxima, hein? Olha. Gente, que legal. Não sei se no vídeo tá dando pra imaginar, ver o tamanho, né? Reparar no tamanho, mas é grande, viu? É grande. Mas a gente também já filmou por fora, né? 40 metros. 40 metros de comprimento. 42. Ai, olha ali, gente. Acho que pra aqui vai dar pra filmar melhor. Como eu disse, ó, não liga que eu tô tossindo, não, que eu engolir um mosquitinho. Olha lá, gente, que legal. Muito legal. A gente tem uns ali, uma grande embarcação no transporte de soja na hidrovia Tietê-Paraná. Aquela é soja? É, mas tá vazia. Onde ela vem vindo de Pedereiras, no interior de São Paulo, e está se locomovendo até São Simão, em Goiás. E o começo da hidrovia? Ele tem... O começo da hidrovia... É Barra Boneta? É... Tá indo um pouquinho na frente ainda, mas não tá sendo navegado até lá, né? Tá sendo só até Pedereiras. E a gente pode ir lá em cima também? Pessoal, agora nós vamos subir pra ver como é que é lá em cima. Aguenta aí. Aqui é o bar principal. Já estamos na parte superior do barco. Aqui é a pista de dança, né, amor? Conforme ele foi explicando. Olha lá, o Mito já tá dançando. Vocês viram que é só um prão dançarino, né? Ótimo, amor. Ninguém vai discutir. Olha, gente... A nossa amiga falou pra você colocar um biquíni, né? É... Se filmar de biquíni, aqui seria o lugar certo, né? Em todo o espaço. Tá vendo, gente? Olha lá, ela foi da dica, né? Só falta o biquíni. E em cima? E em cima é um espaço pra chuveirão, pra ducha, pra tomar um bom banho. Olha, gente, que gostoso. Imagine você... Imagine você aqui nesse barco, gente. Vem pra cá. Olha, tem mais um andar. Deixa eu ver. Mais um andar, gente. Vamos lá pra cima também, Milton? Vamos, vamos, vamos. Hoje eu tô correndo risco, hein? Já quebrei o braço com a escada. Eu vou arriscar de novo. Vamos lá. E o que a gente não faz por vocês, né? Com certeza. Pessoal, estamos no andar superior. No terceiro andar aqui do barco, gente. Olha que legal. Tá um solzinho aqui. A gente se esforçou a não fazer umas caretas pra vocês, né? Mas muito lindo, gente. E o pessoal tá sendo muito legal aqui com a gente. te deixando, convidando a gente pra entrar, pra filmar. Muito legal. Tem mais uma dica, viu? Esse barco aqui, se você tem uma empresa, quer fazer uma confraternização entre os funcionários, você pode alugar. Se você for casar, quiser fazer um casamento diferente... Olha, já pensou, gente. Tem pra cá também. Eles alugam também, preto também. Vai ficar muito legal, hein? Imagina as fotos. Imagina. Olha que lindo. Imagina os convidados. O que vocês acham, gente? Eles vão gostar ou não? Tem um chuveirão ali, ó. De repente aquela pessoa que se acedeu um pouquinho, né? Um pouquinho no Grosonope, né? Um shampoozinho ali, até uma ducha ali, ó. Ó, e a gente quer agradecer novamente ao Sandro, que tá aqui com a gente. É o pessoal aqui. Explicando certinho. Vamos chamar aqui. Porto Odisseia. Porto Odisseia. Muito obrigado, viu? Por gravar. Obrigada, Sandro. Obrigada mesmo, viu? Mais uma opção pra vocês, ó, de passeio, né? Ali é a prainha municipal de Buritama, como já mostramos naquela hora. Que a gente estava lá. Reformando, né? Aqui atrás ficam alguns ranchos. Mas... Três condomínios. Três condomínios aqui, olha. Logo ali é a barragem onde a gente mostrou também. Peraí, um pouquinho, vou olhar. Barragem como nome? Nova Havanhandava. Nova Havanhandava, gente. Obrigado aqui, viu, Sandro. Sandro é terceira geração de navegador, hein? De marinheiro. Marinheiro, marinheiro. Ah, e ele entende bem, hein, gente? Só um pouquinho, né? Obrigada, Sandro. De nada. Vamos lá, gente. Boa semana a todos. Obrigada. Com certeza. E fica o convite do Sandro e nosso, viu? Vem que vale a pena. Estamos saindo aqui da Buritama, né? Estamos saindo de Buritama. Estamos gravando mais um pouquinho, porque ainda tem um rio muito grande aqui na frente, que é o Santa Bárbara. Sim. E, pessoal, perdoa a gente, porque às vezes no vidro, como a gente tá direto na rodovia, né, amor? Pra filmar pra vocês. Olha, se tu bata um insetinho aí, é um bichinho, né? Aí, algum inseto acaba parando aqui no nosso vidro, né? É, fica desbarrando. Acaba desbarrando e manchando. E esse pontinho preto aí, gente, ó. Eu faço de tudo pra sair dele e o pontinho preto acaba vindo aqui. Quando eu morava aqui em Buritama, porque eu era pequeno, quando eu ia visitar meus parentes lá em Mirassol, aí meus tios falavam assim, onde você mora? E eu falava assim, Burutama. Ah, era a alegria deles, hein? Eles davam risada, mas não é Burutama, é Buritama. Buritama, gente, vamos falar o nome certo aqui do local. Buritama. A gente ainda quer mostrar aquela parte ali, ó. Sim, aqui é o Rio Santa Bárbara, ele é um braço ali do Tietê, aquele deságua ali do Tietê, na represa do Tietê. Então, quando foi represado lá, aqui as águas também subiram. Esse Santa Bárbara aqui, quando eu morei aqui, eu cheguei pro lado de uma margem na outra, uma parte tão estreita que ela, ele é estreitinho. Olha! Aí, o governo virou esse mundo de água aí, ó. Nós vamos passar em cima dele pra vocês verem, gente. E aqui também tem uma curiosidade, que o pessoal cria peixe aqui no rio. Eles colocam gaiolas, né, dentro do rio e fazem criação de tilápia. Inclusive, aqui em Buritama tem um frigorífico de tilápia. E vende pra todos os restaurantes, bares, supermercados da região. Sim. E aqui, novamente, um monte de ranchos também. Aqui tem um outro clube aqui, do lado de cá. Só que aqui já é Santa Bárbara, que deságua ali não tinha tempo, onde a gente estava. Nossa, gente. É muito bonito, muito lindo. Muito lindo. Muito lindo o local. Pelo vídeo, nem pelo vídeo consegue, né, morei? Não, não. Mostrar a beleza, assim, do local. Aqui tem um porto de areia, que o pessoal retira areia, né, do rio, pras construções. Também tem uma pedreira aqui em Buritama também, aquelas pedras, né, que eles quebram pra colocar um monte de lugados aí. Olha, gente. Não dá pra ver, mas lá são as gaiolas com a criação de peixe, tá vendo? Não dá pra ver. Deixa eu filmar aqui desse lado, pra ficar melhor. Olha, gente, que lindo, que grande. É, e o pessoal aqui em cima da ponte aqui, ó, pescando. É ela aí, ó, ó o pessoal pescando, gente. É, vai levar uma misturinha pra casa, hein? A senhora precisa comprar cervejinha gelada. O peixe já vai estar garantido aqui. Sim. Pessoal, então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. A gente já tá atrasado aqui, hein, com as nossas entregas. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, melhor do que isso, só vindo pra cá, hein? Com certeza, gente. Valeu pelo passeio. Ó, e eu sempre peço, vou continuar pedindo, gente, dá o seu like, faz um comentário. Aquela força, aquela força. Isso. Não custa nada, o dedo não é muito pesado, não, ó. Tá mais dedado em nós aí. No bom sentido, hein? Ah, no bom sentido, com certeza. Tchau, gente. Como eu disse sempre, cola em nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.